O Desenrola começou a funcionar agora nessa segunda-feira em partes, né? O programa tem duas faixas, então tem a faixa 1, que engloba pessoas que têm salário de até dois salários mínimos ou que estão inscritas no Cade Único e que têm dívidas de até 5 mil reais. Essa faixa não está funcionando ainda no programa Desenrola. O que está acontecendo nesse momento no programa Desenrola são as renegociações de dívidas da chamada faixa 2. A faixa 2, que é para pessoas que têm renda mensal de até 20 mil reais e que tenham dívidas que foram contraídas até 31 de dezembro do ano passado. Então, essa fase do Desenrola está em andamento, essa renegociação de dívidas da faixa 2 e também essa questão da desnegativação de dívidas de até 100 reais já está valendo também. É importante a gente lembrar que isso não significa que as dívidas vão ser perdoadas. O que está acontecendo nesse momento é que os bancos estão limpando o nome das pessoas que têm essas dívidas de até 100 reais, mas as pessoas ainda precisam pagar essas dívidas, seja quitando elas ou seja fazendo uma renegociação com os bancos.